A seleção brasileira passou sensacionalmente para a semifinal do Mundial de Júnior na União Soviética. Gerson de cabeça 1 a 0 em cima da Colômbia. Miller toca para Silas e enche o pé. O goleiro colombiano não pega. Miller marca 2 a 0. Vai conferindo aí. Gerson recebe de Miller, dribla o goleiro de Wittgenbeck e a bola entra. Balalo só confirmou. Gol de Gerson. Brasil 3 a 0. Mais uma vezinha. Confira. Confira. Lançamento perfeito para a penetração do lateral Dida. Brasil 4, Colômbia 0. Acompanhe só. Olha o Dida chegando junto e batendo colocado de perna esquerda. Fazendo bonito a seleção brasileira no Mundial de Júnior. Outro lançamento perfeito. O armador Silas entra para fuzilar o goleiro. 5 a 0. Isso aí o goleiro tem uma ajudazinha, não é? O que você acha? E veja mais esse aí. Gerson de primeira encobrindo o goleiro. Com esse 6 a 0, o Brasil deixa Tbilisi e vai para Moscou enfrentar a Nigéria na semifinal do Mundial de Júniors. E a outra semifinal é Espanha e União Soviética. E a outra semifinal é Espanha e União Soviética.